Oi, aqui é a Tamiris do blog Resenhando Sonhos e hoje a gente vai falar de Seu Ficar. Seu Ficar é da autora Galey Forman, ele foi publicado pela primeira vez em 2009 e aqui no Brasil ele saiu pela editora Novo Conceito. No meu primeiro vídeo aqui no canal, uma menina comentou e pediu para que eu resenhasse esse livro, só que na época eu procurei ele em todos os sites e todas as livrarias e ele não estava disponível. E ele só voltou a estar disponível então algum tempo antes deles lançarem o filme. E pela primeira vez então eu optei em assistir o filme primeiro que o livro. E esse vídeo então ele não vai ser um vídeo resenha comum, ele vai ser um vídeo mais falando sobre o livro, falando sobre o que a história vai contar, mas também fazendo uma comparação com o vídeo. Portanto ele é um vídeo que vai ter bastante spoiler, porque eu não vou conter as informações, eu realmente vou falar o que eu achei, realmente vou comentar sobre as coisas que acontecem no livro. Então como eu falei, eu vi o filme primeiro e eu gostei bastante do resultado, gostei bastante da escolha dos atores, tanto que tem uma entrevista bem legal aqui no fim do livro, onde a diretora do filme conta que eles compraram os direitos para esse livro logo que ele saiu em 2009, e na época ela já tinha passado na Chloe, só que a Chloe era muito nova, então ela não daria para fazer o papel da Mia. E como demorou tanto tempo para esse filme realmente ser feito, chegou o momento em que a Chloe realmente era uma atriz perfeita, porque ela já estava na idade e podia representar muito bem a Mia no cinema. Outra escolha que eu achei bem bacana foi o Jamie, porque ele além de ser um ator, ele também é músico, então todas as cenas da banda e das músicas é realmente ele cantando e é realmente ele tocando junto com a banda, então eu achei que isso foi bem bacana. e para mim o filme foi bem legal, levando em consideração o fato de que eu não tinha lido o livro ainda. A única coisa que me incomodou ao longo do filme foi que eles colocam ela correndo de um lado para o outro muitas vezes, em muitas cenas, então depois do meio do filme eu já estava com aquela sensação de ok, agora é a hora onde ela vai sair correndo. Então isso me desagradou um pouco, mas eu me emocionei com o filme, eu chorei com o filme, então ele atingiu a minha expectativa de que eu tinha lido várias resenhas e várias matérias dizendo que ele realmente era um filme que a gente se emocionava, era um filme que falava com a gente e com relação a isso realmente ele cumpre o papel dele. Quando eu comecei a ler o livro, alguns dias depois que eu tinha visto o filme, eu me dei por conta de que as diferenças entre o livro e o filme são muitas e são bastante gritantes, principalmente em momentos que eu achei tão bonitos no filme e que no livro são bem diferentes. Então antes de eu comentar esses momentos, eu vou falar um pouquinho sobre o que fala Seu Ficar, caso você não saiba qual é a história ainda. E Seu Ficar a gente vai conhecer a Mia, que é uma garota que cresceu numa família de roqueiros, o pai dela era roqueiro, tinha uma banda e a mãe dela também. Ela nasceu de uma gravidez não planejada e a mãe dela levava ela pelos shows da banda do pai dela, então ela cresceu nesse ambiente e toda a expectativa era de que ela se tornasse uma roqueira também. Só que um dia quando ela tinha 7 anos, ela viu na escola um violoncelo e ela acabou se apaixonando pelo violoncelo. E aí ela começou a tocar, começou a aprender e ela não tocava com um objetivo, ela tocava pelo simples fato de que aquilo fazia bem pra ela e era uma paixão que ela tinha. Quando a mãe da Mia ficou grávida do Ted, que é o irmão mais novo, o pai dela acabou largando a banda e se dedicando mais à família, então ele se tornou um professor e sempre tinha essa coisa de que na família, de que ele tinha largado a banda por causa dos filhos, por causa do Ted. E agora na história, então, ela tem 17 anos, ela tá no segundo ano do colegial e ela tá praticando na sala de música quando o Adam, que é o garoto que tem uma banda, que é roqueiro, que é popular e que é mais velho que ela, que já tá no ano que tá se formando no colegial, ele entra e começa a se interessar por ela e se interessar pela música. E os dois começam a criar uma relação que acaba virando um namoro. Só que ela tem muitas dúvidas porque os dois vendem universos muito diferentes. E o fato de ela ser bastante tímida e bastante guardada pra ela e usar muito a música dela como uma forma de se proteger e de entrar nesse universo, ele é um cara expansível, ele é um cara que tem uma banda que faz shows e a banda dele tá ganhando cada vez mais espaço. Então, esse conflito entre os dois é visível durante todo o livro e todo o filme. E a relação deles começa a ficar realmente ruim quando ele se forma e começa a fazer mais turnês e mais shows com a banda. E ela, agora que tá se formando, tem que escolher uma faculdade pra qual ela quer ir. Tem uma faculdade pertinho dali, de onde ela mora, da cidade dela, que tem um bom programa de música. Então, ela se inscreve pra lá, mas a avó dela fica sabendo de Julliard, que é a melhor escola de música dos Estados Unidos. E começa a botapilha pra ela se inscrever. Só que a Julliard é do outro lado do país. E isso acaba causando um conflito entre ela e o Adam. Então, eles acabam tendo algumas brigas bem pontuais, no livro, com relação a essa situação, com relação ao fato de que eles vivem em universos bastante diferentes. Ela acaba sendo chamada pra Julliard pra fazer uma audição. Ela vai, ela se sai muito bem na audição. E um tempo depois, depois do ano novo, eu acho que já é fevereiro, mais ou menos, no livro, ela tá esperando a carta chegar, aquele final de semana onde a carta vai chegar. E ela sai com os pais dela pra fazer um passeio. Ela, a mãe dela, o pai dela e o Teddy. E tava nevando naquele dia, então a pista tava bem ruim. E ela acaba sofrendo um acidente de carro. Só que quando ela acorda, ela não tá, ela não é ela. Ela está fora do corpo dela, vendo ela e vendo as coisas acontecerem. Então, ela só consegue enxergar, ouvir o que tá acontecendo, mas ela não consegue, ela fazer alguma coisa e nem ela voltar pro corpo dela. Então, ela vê os pais dela mortos, vê o Teddy muito mal e vêem ela levando pro hospital. E lá no hospital, ela começa a acompanhar, então, os amigos dela e os parentes que restaram, fazendo toda uma corrente de oração e desejando coisas boas pra ela, porque ela está em coma e ela não consegue, então, voltar pro corpo dela, porque ela não sabe como ela faz isso. E aí, a partir daí, vai se desenrolar uma série de coisas, até que a gente vai chegar no destino final do livro, que é o fato de se ela vai ficar ou não, porque todo mundo diz que a decisão é dela, então, ela que vai ter que escolher se ela vai querer acordar desse coma ou não. Um enredo bem bacana, e eu vi algumas pessoas fazendo muitas comparações com a culpa das estrelas do John Green, porque as pessoas estavam considerando que ela estar em coma seria uma doença e que se repetiria mais ou menos a mesma história. O problema aqui é que a culpa das estrelas saiu depois da publicação desse livro, três anos depois, então, se alguém se inspirou em alguém, não foi a Gayle no John Green, e sim, ao contrário, apesar que eu acho que não tem nada a ver, porque o coma dela não é uma doença e essa questão de ela estar fora do corpo é toda uma temática diferente e o foco do livro mesmo é em cima da música, é em cima das conexões. Mas eu vi em alguns vídeos em que falava, e eu concordo com isso, de que a música nesse livro é quase um terceiro protagonista na história, porque é ela que faz com que as coisas girem, é ela que faz com que a história realmente aconteça e tome as suas guinadas. Então, eu acho que essa comparação que é feita entre os dois é inevitável, porque os dois são livros que tocam as pessoas, que fazem as pessoas se emocionarem, que são histórias que podem acontecer, óbvio que a gente não sabe se alguém pode sair do corpo para ficar assistindo, mas enfim, uma família pode realmente sofrer um acidente e pode morrerem os pais e soprar só a criança, assim como o câncer é uma coisa muito presente na vida da gente nos dias de hoje. Então, eu acho que por as duas histórias falarem sobre o cotidiano, as pessoas acabaram fazendo essa conexão. Comecei a ler o livro, então, eu comecei a notar as diferenças entre o filme e o livro logo nas primeiras páginas, porque no filme, quando começa, a Mia e o Adam tinham terminado por dois meses e ela não via ele por dois meses. Então, ela tem até uma conversa com a mãe dela e tal, falando no café da manhã antes deles saírem, que não tem problema se ela sentir saudade deles, que ela podia procurar ele. E no livro, os dois estão juntos quando ela sofre um acidente, tanto que ela fala que ela vai com eles nessa viagem, mas ela quer voltar cedo porque ela vai no show dele no fim do dia. Outra diferença também é que o nome da banda do Adam do livro para o filme teve que mudar por questões de direitos autorais. Teve uma coisa que eu senti bastante falta, foi de que no livro a gente tem flashbacks do passado, de antes do acidente, de quando ela era criança. Tem uma história bem legal no livro, que é sobre a Kim, que é a melhor amiga dela, melhor e única amiga dela, digamos assim, que é como elas se tornaram amigas, que foi através de... Todo mundo achou as duas meio parecidas, então começaram a botar as duas juntas, só que elas não se gostavam. Então, um dia elas se saíram no braço no colégio, realmente brigaram de soco, e quando a briga acabou, foi que elas realmente ficaram amigas. Então, como a gente vê muito pouco da Kim no filme, eu acho que essa cena teria sido interessante para a gente entender um pouco a relação das duas. Ainda falando da Kim, no livro a gente fica sabendo que ela e o Adam não se dão muito bem, que os dois não se gostam um do outro, digamos assim, que a única ligação que os dois têm é a Mia. E quando ela sofre um acidente, é quando realmente os dois começam a um apoiar o outro, e é aí que eles firmam uma amizade, graças a essa força que um precisa dar para o outro. Tem uma cena no filme onde a Mia é picada por uma abelha, e o Adam pega a mão dela e começa a chupar a mão dela para tirar o ferrão e o veneno. Essa cena ficou legal no filme, mas no livro o que acontece é que quem é picado pela abelha é o Adam, e quem tira o ferrão é o pai da Mia. Então eu acho que se ele tivesse sido aplicado assim no filme, talvez teria ficado bem mais engraçado do que a cena com a Mia, que é mais uma cena constrangedora do que realmente uma cena engraçada. Uma outra diferença que foi bastante significativa para mim foi o fato de que no filme eles brigam muito mais do que no livro. Talvez até não seja que eles brigam mais, mas no filme as brigas deles têm muito mais destaque, que são muito mais fortes do que as brigas e desentendimentos que eles têm no livro. Então eu acho que no filme eles resolveram focar mais nesses desentendimentos que eles tinham, nos problemas, e deixar um pouco essas histórias paralelas de lado. No filme a Mia só descobre que os pais dela realmente morreram, que ela está órfã, depois que já passou um grande tempo do filme, que ela já está no hospital. E no livro, logo que ela acorda fora do corpo dela, ela já consegue ver que os pais delas morreram, tanto que ela descreve como estão os corpos. E isso é uma diferença notável do filme para o livro, porque no filme é tudo muito sutil, eles não mostram isso, eles não mostram os corpos machucados. E no livro tem descrições dessas cenas. Então ela conta de como estava a mãe dela morta, de como estava o pai dela morto, e são descrições bastante intensas no livro, bem como o fato de que ela está muito mais machucada no livro do que ela aparece no filme, tanto que dizem que ela está machucada no rosto, que ela vai ter que fazer uma plástica para ficar imperceptível novamente quando ela se recuperar, se ela se recuperar. Como eu impliquei com a correria dela no filme, quando eu li essa parte no livro, eu fiquei, putz, se eu tivesse feito desse jeito, não teria tido essa correria toda. No filme, ela e a irmã dela são levados para o mesmo hospital, e ela fica indo e vindo entre o quarto dela e o quarto do irmão para saber se o irmão está bem ou não. No livro, os dois estão em hospitais diferentes, então ela não fica correndo por lugar nenhum, aliás, não tem nenhuma cena onde diz que ela saiu correndo no livro. E ela fica sabendo no livro que o irmão dela morreu, porque uma amiga da família que estava lá cuidando do irmão dela no outro hospital, que é a enfermeira, aparece no hospital dela e começa a guida dela. Então, ela se dá por conta de quê? Se ela está lá, é porque o irmão dela não precisa mais dela, e por isso, então, ele está morto, e agora ela realmente está sozinha, e vai ter que tomar uma decisão baseada de que se ela quer voltar para um mundo onde ela é uma órfã e ela não tem mais nem o irmão nem os pais, ou se ela vai abrir mão de viver e não vai voltar. Eu me emocionei durante o filme, chorei em algumas partes. Para mim, a cena mais tocante é quando o avô dela vai conversar com ela e contar para ela porque realmente o pai dela saiu da banda. E no filme, então, ele conta que o pai dela sai da banda, não exatamente por causa do TED, por causa do nascimento do irmão mais novo dela, mas porque ele vê o quanto ela ama o violoncelo, o quanto ela ama a música, e ela está usando um instrumento velho do colégio e ele quer comprar para ela um violoncelo novo. Então, ele sai da banda, verde a bateria dele para comprar o violoncelo para ela. E foi uma cena super emocionante, onde o avô está emocionado, ela está emocionada, e a gente se emociona. Para mim, aquela foi uma das melhores cenas do filme. E quando eu li o livro, eu fiquei super decepcionada, porque essa história não é verdade. Realmente, o pai dela saiu por causa do TED. Inclusive, na manhã do dia que eles sofrem o acidente, ela conta que o TED está tocando a bateria do pai, então ele ainda tem a bateria, não foi por isso que ele vendeu. E isso, eu fiquei um pouco decepcionada, porque como foi um momento super legal para mim, como telespectadora daquele momento no filme, eu fiquei decepcionada que não era uma cena proveniente do livro. Mas, ao mesmo tempo, isso me fez ver que, mesmo o filme tendo muitas diferenças do livro, os diretores e quem fez o roteiro conseguiu transformar cenas que não existiam em cenas que tocam muito a gente, e fazer um bom trabalho com relação ao filme. Só que, o que eu senti lendo o livro é de que eu assisti um filme que tinha uma temática muito parecida, que tinha personagens muito parecidos, mas que não era exatamente a mesma história. Mas a gente sabe que adaptações cinematográficas não são totalmente fiéis. Nesse caso, eu fiquei feliz que eles conseguiram fazer um bom trabalho com o filme, e que o livro também é um livro super legal. Ele é super fácil de ler, porque ele só tem 200 páginas, então tu lê bem rapidinho. E nessa edição me saiu aqui com a capa baseada no filme. Tem entrevistas aqui no final com os atores principais. E eu achei super bacana, então, pra mim valeu a pena, tanto o filme quanto o livro. Não sei qual seria a minha perspectiva se eu tivesse lido o livro primeiro, porque não foi isso que aconteceu. Mas eu gostei do resultado, gostei das duas coisas, apesar de elas serem tão diferentes entre si, em vários aspectos. Tem um trecho aqui bem legal no livro, que eu gosto, que diz assim, Tive decepções, já me senti solitária, decepcionada, enraivecida, e todas aquelas coisas ruins que todo mundo sente. Mas em se tratando de sofrimento de verdade, fui poupada. Nunca fui forte o suficiente para enfrentar nada do que tenho que enfrentar, se eu decidir ficar. Então essas são as minhas impressões sobre o livro e sobre o filme, a minha comparação de quem assistiu o filme primeiro e foi ler o livro depois, e se deu conta dessas diferenças, dessas mudanças que tiveram no roteiro do filme. Vai ter um post bem completo lá no blog, resenhandoções.com. Me deixa aí embaixo se você viu o filme, se você gostou, se você leu o livro, se você se deu conta dessas coisas. Tenho certeza que eu esqueci de citar algumas outras mudanças, que também são importantes, mas não tem como lembrar de tudo, então. Esse foi o vídeo sobre se eu ficar. Se inscreve no canal, dá um joinha e até o próximo vídeo.